Vamos então até Brasília, onde Everton Basílio se encontra junto com a prefeita Suelen Rosim para falar aí da Coab, Caféu. É verdade, o Everton Basílio que é secretário de finanças, faz parte da comitiva da prefeita para uma negociação Coab Caixa Econômica Federal, notícias dando conta de que o acordo está sendo selado. É isso, Everton Basílio, bom dia para você. Bom dia, Caféu, bom dia, Bizarra, bom dia ao Marco Saraiva também que está no estúdio aí, a todos os ouvintes da 96. E aí, ouve essa cursura? Está bem encaminhado, me ouve, Caféu? Sim, sim, pode seguir. Sim, está bem encaminhado, está sendo feita diversas discussões. Há mais ou menos uns 60 dias atrás a gente teve uma reunião muito produtiva aqui, que foi o início, que foi com a vice-presidente, que começou a abrir o caminho. Logo na semana seguinte veio uma equipe técnica da Coab e alguns representantes da prefeitura. E eu acompanhei essas conversas iniciais, que foi os questionamentos relacionados àqueles encontros de contas, aquelas dívidas discutidas anterior a 91, né, Caféu, quando era ainda o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que a Caixa absorveu todos os contratos do BNH a partir de 91. A Caixa tem um posicionamento muito firme e seguro com relação a não discutir nada anterior a 91, porque na época foi feita depuração, auditoria desses contratos. Então, eles são bem resistentes a qualquer discussão anterior a 91, porque foi feito, na época, um trabalho, um conjunto. Então, eles são muito, nesse ponto, eles são muito irredutíveis de discutir. Mas o que a gente conseguiu nesse período foi que qualquer discussão, e até principalmente as armatizações extraordinárias, né, quando existia uma quitação de um contrato, por exemplo, por algum motivo, que fazia o abatimento parcial da dívida, que posterior a 91, a Coab levantando esses valores, esses comprovantes, que a gente consiga fazer esses abatimentos. Já começou esse serviço, algumas coisas a Caixa já, administrativamente, embora esteja todos os contratos em execução, né, a gente conseguiu que a Coab, apresentando esses comprovantes, a Caixa administrativamente faça deduções dessas amortizações extraordinárias. Isso foi, é um ponto importante, uma conquista, no meu ponto de vista, porque uma dívida desse montante, né, hoje a dívida atualizada com a produção de início de março, que eu fui para você ter uma ideia, está em 1 bilhão 734 milhões. Então, nesse aspecto, Everton, vamos só para ficar mais claro, né, quem está nos acompanhando. A dívida, vamos lá, nominal, declarada, cobrada, é 1 bilhão 730. Tem uma política de redução de valor de 46%, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Perfeito. É uma resolução do FGTS. Isso, então isso seria já de ofício. Se cairia o quê? Para uns 900 milhões? 918 milhões. Aí tem esse fundo de compensação de variações salariais, é isso que dá o quê? Uns 440 milhões, mais ou menos? 458 milhões. Perfeito. Então, fazendo todas as contas, chega nesses 460. É isso. Perfeito. De 1 bilhão 700, cai para 460. Forma de pagamento que está sendo negociada. A Caixa tem uma política de prazo, parece que você pediu um prazo um pouco mais dilatado, não é isso? Exato. Porque assim, a Coab está fazendo esse levantamento, porque qualquer dedução que a gente está conseguindo, por exemplo, só nessas primeiras conversas aqui com a Coab ainda fazendo o levantamento, a posição de novembro, para você ter uma ideia, a posição de novembro oficial, era 461 milhões e 700 mil. Hoje, a posição já é 460 e 500. Sem a Coab apresentar N documentações, a gente já conseguiu uma diminuição de 1 milhão e 200. Então, e ainda pela que a Coab passou e os técnicos, existem alguns documentos que podem ser apresentados. A gente não vai chegar num montante muito elevado de diminuição, mas uma dívida, se tem algo que pode ser discutido, eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Porque em conjunto, que eu vou até falar hoje, a resolução 809 do Conselho Curador da FGTS, ele permite um parcelamento de 240 meses. Só que nesse montante, se a gente for fazer, por exemplo, a gente tem as duas opções, ou pela PRAIS, ou pela PRAIS, ou pelo SAC. No mínimo, pelo PRAIS, que a amortização é menor, é uma parcela de aproximadamente 2 milhões e 600. E isso para o município, o orçamento é complicado. Por isso que a gente está tentando estudar e verificar, a gente pediu uma simulação de como ficaria em 360 meses, para a gente estudar se vamos ou não realmente oficializar esse pedido de 240 para 360. Mas eu acho que talvez hoje seria o caminho mais viável. E vocês não estão olhando no montante dos juros. A preocupação é com a prestação. Por isso, a opção pela tabela PRAIS. A gente sabe que o SAC, você começa com um valor maior, mas ao final paga menos juros, porque você amortiza com mais velocidade. Já a PRAIS, a prestação é menor e os juros acumulados passam a ser um pouco maior. Nesse momento, é uma opção pelo menor valor de prestação. É isso? Talvez, isso está sendo bem analisado. Hoje, dá uma diferença mais ou menos do PRAIS para o SAC na parcela, algo em torno de 600, 700 mil reais por mês. E num orçamento que a gente está bem apertado, por exemplo, se a gente fizer no SAC, Café hoje, com a opção que a gente tem, a gente está falando de um parcelamento em torno de 38 milhões ano. 38 milhões ano, se a gente pegar secretarias como o SAC, a CDECOM, SEMA, etc., a gente está falando do orçamento facilmente de 5 ou 6 secretarias. Agora, a Coab não entraria com nenhum valor? Ela não tem nada para receber, para ajudar a pagar esse montante? Sim, isso que a gente está trabalhando. Até a informação que foi apresentada no final do quadrimestre agora de 2021, a Coab tinha um montante de 25 milhões em caixa. A ideia é utilizar esse recurso para auxiliar ali no início, pagar as primeiras parcelas, até porque esse ano, caso seja o senador, o acordo no orçamento da Prefeitura, a gente tem em torno de um milhão de reais de previsão, porque tem que constar a ação, como não tinha o acordo. Então, a ideia é que a Coab pague pelo menos o primeiro ano, o primeiro ano e meio, mas depois é uma dívida que realmente o município vai ter que absorver e achar um jeito de encontrar uma forma no orçamento para encarar esse pagamento dessa dívida. Para a gente finalizar, qual é então o cronograma agora? Teve essa reunião ontem, vocês permanecem em Brasília, como é que vai ser a costura e quais são os próximos passos aí, rapidamente? Estamos voltando hoje, daqui a pouco estamos de volta. Trabalhar agora, aguardar a planilha da Caixa com relação a essa simulação de 360 meses para a gente dar uma analisada se a parte de juros realmente vai ter um acréscimo muito alto ou não, a parcela se de repente vai valer a pena ou não, vai ter uma diminuição significativa, encontrar a forma se vamos escolher pela tela da praia se ocupou pelo SAC e, em conjunto com isso, formalizar ou não esse pedido e a Coab, o coronel Canova também estava aqui em Brasília, participou da reunião com o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, é a Coab trabalhar e levantar todos os documentos possíveis porque uma amortização extraordinária que nasceu lá em 91, 92, na hora que a gente traz ela atualizada ali hoje em tempos, um valorzinho pequeno se torna milhões, né, Cofeu? É verdade, é verdade. Qualquer levantamento que a gente conseguir é importante porque essa resolução 809 que dá esse desconto moratório até 46%, é uma resolução que pode ter alterações, que pode deixar de repente ela ser revogada, entendeu? É um risco, a gente não sabe, então eu acho que se não ocorrer assim, hoje uma dívida de 460 milhões é algo pesado para o município, mas uma dívida de 1 bilhão e 700 pode... Mais ainda. Com todos os nossos planejamentos, vai virar impagável, e aí eu não sei como é que seria a nossa posição com relação a isso, porque aí não tem nem discussão. É verdade. Uma dívida de 1 bilhão e 700 é praticamente 2 anos do nosso orçamento quase. É, eu tinha falado da última pergunta, mas tem aqui um ouvinte, é isso? Tem um ouvinte. Eu queria que você respondesse bem rapidamente, nós estamos com o horário bem no limite aqui. Everton, tem uma pergunta aqui, se outros donos da Coab vão ter que arcar com alguma parte dessa dívida ou só vai cair na Prefeitura de Bauru? Lembrando que tem aí praticamente 106 donos, a Prefeitura tem a maior fatia. A Coab vai arcar com alguma parte dessa dívida ou vai ser só na conta da Prefeitura? É, isso é algo que o jurídico está analisando, mas a Prefeitura é majoritária, ela é o responsável, então praticamente na totalidade ali, porque em algumas situações é alegado que, como é uma SA, o ideal seria que todos os municípios participantes também entrassem com a sua responsabilidade, na minha opinião, mas aí é uma questão mais jurídica, eu acho que aí na hora que a gente realmente finalizar essa assinatura ou não do contrato, é algo que vai ter que ser bem discutido entre todos aí, na minha opinião, para ver se realmente for legal e tiver que ser distribuído também, proporcional, seria algo também que aliviaria muito aqui o município. Perfeito, esse o secretário de Finanças, Everton Basílio, bom retorno aqui para Bauru, agora é debruçar sobre os números e encontrar o melhor modelo para o município. Um abraço para você, um bom dia, Everton. Obrigado, Café, obrigado, Bizarra, um abraço a todos aí, estou à disposição sempre que vocês precisarem.